Tomei um chocolate quente, baguete e croissant aqui no Les Dos Magos, com a minha pronúncia maravilhosa aqui do francês. Vim aqui de forma despretensiosa com o Samuel para fazer ele dormir. E as meninas estavam fazendo compras lá na City Farm, que fica nessa rua, lá embaixo. Só atravessar por aqui, nessa grande avenida, que é muito bonito. E eu não sabia que a Carol tinha colocado para a gente tomar café da manhã aqui no nosso roteiro. A gente acabou tirando nessa opção, porque a gente está tomando café da manhã lá no nosso hotel, porque é mais saudável, mais prático e mais rápido aí com o Samuel. E geralmente tem um pouquinho de fila, mas compensa pegar essa fila. E aí eu acabei ficando nessa mesa aqui, que eu acho que é uma das melhores mesas daqui, que você vai ter essa vista toda dessa área, que é muito legal. O Samuel continua dormindo. A Carol já fazendo o pagamento ali da nossa conta com a Wise. A gente está usando para todos os pagamentos aqui a Wallet, tanto no iPhone, no Android, com a Wise. Tem funcionado muito bem. A minha conta, então, que é o menu classic, R$14. R$14 não, R$14. Seria bom se fosse R$14, né? Do lado do Lê de Mago, fica a igreja mais antiga de Paris. A abadia de Saint-Germain-des-Pres, foi fundada no século VI. Samuel acabou de acordar, saímos ali do café e ele acordou agora. Andamos mais um pouco até o Jardim de Luxemburgo. Foram menos de 10 minutinhos a pé. O Jardim de Luxemburgo é um parque maravilhoso. Com diversas áreas verdes, lagos, fontes e muitas flores. É um ótimo lugar para passear, descansar, fazer um piquenique ou simplesmente apreciar a paisagem. O Sam se divertiu bastante. A gente está no Jardim de Luxemburgo. Um lugar que o Samuel ama, que ele pode correr livre, leve e solto. Só a gente tem que ficar correndo atrás dele também. E ele está atrás dos pombos. Pegando pedrinha. Se molhando agora. Se molhando nas fontes de água. Está amando. Você pode baixar gratuitamente o nosso roteiro de Paris lá no nosso grupo do Telegram. Para acessar o grupo é só apertar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Ou ainda no primeiro comentário fixado. O melhor croque começou que eu já comi na vida. A gente parou aqui para almoçar na Le Chouponie. E a gente pediu o clássico deles, que é o croque muscle, que vem com uma porção de fritas também. É enorme e uma delícia. A gente também tem a versão croque madame. Que é com a versão com ovo, se você gosta de ovo. Porque eu não gosto, só o rote. Vem com aquela gema bem mole, assim, que corta e escorrega o ovo, assim. Fica bem do lado aqui do Jardim de Luxemburgo. Só atravessar a rua, dependendo do lugar que você estiver dentro do jardim. Vale muito a pena vir aqui. Ainda a pé, fomos até o Panteon. Que é uma construção grandiosa que abriga o túmulo de muitas personalidades importantes da história francesa. Como Voltaire, Rousseau e Vitor Hugo. Vale a pena separar um tempo para tirar algumas fotos. Vai na chocolate da Emily. Uma delícia. Acho que é o melhor que eu já comi. Ele é bem crocante, as camadinhas bem crocante. Tem um pouquinho de chocolate, mas muito, muito gostoso. Bem amanteigado. E é a Emily, né? Emily em que? Emily em Paris. A série da Netflix. É, mó bonitinha. O Panteon fica bem ali. Nós tiramos foto ali, subimos essa rua. Subi na rua. Virando na direita, você vai dar de cara aqui com a Boulangerie. E com o restaurante do namoradinho da Emily. E virando à esquerda, aí tem a casa dela. Para quem gosta da série, no caso é a Carol, que assistiu todas as temporadas. Ela quis vir aqui para provar o pano a chocolate e tirar as fotos. Chegamos no rooftop da Galeria Lafayette. Não tem ninguém aqui no terraço. E a vista daqui é incrível. Se você estiver programando de vir aqui, tem que ficar atento aí ao horário. Que ele fecha às sete e meia. A gente chegou aqui em ponto. Já são sete e quarenta mais ou menos. O sol já está um pouquinho mais baixo. Já está quase no pôr do sol aí. E está lindo a vista aqui mesmo. Esse aqui é o sexto episódio da nossa viagem pela Europa. Aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Vou deixar aqui na tela a playlist da nossa viagem para você maratonar. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal e tchau, tchau. Tchau, tchau.